Quem tem filho pequeno em casa sabe que por conta da correria do dia a dia é difícil parar um tempinho ali pra brincar com a criança, né? Mas isso é importante, ajuda muito no desenvolvimento dos pequenos e fora que é uma forma também de desligar também um pouco desse mundão, né? Pra falar desse assunto aí, nós escalamos a mamãe Luana Eide, que faz pouco tempo que teve o Antônio, pra falar dessa história. Olha só. Agora o programa Acesso vai falar de bebês. Sabia que no Sesc de Sorocaba tem um espaço exclusivamente pros bebês? E pras mães também, claro, que aproveitam e muito esse espaço pra uma troca de experiência. Quem é responsável por aqui é a Beatriz, que é educadora, né Beatriz? Não são só as crianças que aproveitam esse espaço não, né? Certamente. Ele é um espaço de convivência, o espaço de brincar, assim, enquanto espaço físico. É um espaço de convivência pra acolher as famílias que estão junto com crianças, bebês de zero a crianças de seis anos. Esse espaço, ele tá sempre aberto no horário de funcionamento da unidade mesmo. Mas, às vezes, tem atividades já programadas pelo próprio Sesc, como é o caso agora, que tá acontecendo uma troca entre os pais e as crianças. É muito importante estimular essas atividades entre pais e filhos. Como é que vocês fazem isso? Quais são as brincadeiras que são possíveis e que as crianças se interessam mesmo? Hoje, por exemplo, a gente tem o Brinquedos que eu fiz. É um projeto que a gente vem experimentando já há um ano, mais ou menos. Onde a gente entende isso, que com esse olhar, com essa proposta do brincar entre pais e filhos, em alguns momentos, o próprio espaço, a gente sugere com o acervo que tá aqui, um incentivo pra esse brincar livre. Mas também, em alguns momentos, trazemos propostas pra provocar esse contato e essa troca entre as famílias. E a gente percebe que construir brinquedos, construir coisas juntos, o fazer manual junto com a criança pequena, é sempre muito rico nessa troca. A Lidiane tem dois filhos, um de 4 e outro de 11 anos, e os dois têm espaço garantido aqui. O de 11 tá lá lendo na biblioteca. E o de 4 tá aqui com você, né? Como é que é essa troca de experiência com seus filhos? Aqui é um espaço excelente, né? Porque tem a diversidade de atividades, e aqui eu tenho espaço com ele, com brinquedos, apropriado pra idade, então nós ficamos bem à vontade aqui. Muito gostoso o espaço. Embarque, a gente vai na fantasia deles, eu vou vivendo, na verdade, a fantasia deles. Então, se é uma árvore rosa, é uma árvore rosa. Se é um homem de duas cabeças, é um homem de duas cabeças. Então, a gente vai sempre vivendo na fantasia, né? Porque é super importante deixar eles criarem, deixar florar essa criatividade. Você se diverte junto, né? Nossa, muito, muito. Adoro, sim, adoro.